olá pessoal do canal raízes da minha terra sejam todos bem vindos a mais um vídeo de ivaiporã galera estou diante do parque jardim botânico em ivaiporã para mostrar para vocês é um local maravilhoso como esse você passar o final de semana com a sua família e seus filhos o lago recém-reformado é muito bonita visão temos a pista de ciclismo do lado aqui está verde é a pista de caminhada vem comigo vamos dar uma volta aqui pra podemos compartilhar essa essa maravilha recém-reformada aqui em ivaiporã temos ali é da linha muita as pessoas gostam de dar um passeio dentro d'água é uma ótima opção ali local muito bom de se passear de frequentar só tá quente nossa hoje tá bem quente ali ao fundo antigamente não sei hoje mas vou dar um pulo ali pra ver é um orquidário o galpão ali vou dar um pulo lá pra ver se antigamente é um orquidário coisa mais linda que eu quero ver se consigo pegar ele aqui passarinhozinho muito bonitinho branco e preto né A CIDADE NOVA Olá, boa tarde Pessoal passeando aqui com o seu pet Vou entrar aqui numa trilha pessoal Aqui ao lado do lago Depois eu volto ali no orquidário Local muito, muito bonito mesmo Aqui é um lugar gostoso, fresquinho Lá fora só está quente Mas aqui está bem fresquinho Vamos lá Mas está bom Vou voltar daqui Mais para frente aqui Já sai da mata Uma estrada ali Um asfalto Já é mais Pé de abacate Pé de abacate no meio do mato Pé de goiaba, som de pássaros Muito bonito, muito gostoso Aqui Ali em cima já é A estrada A rua A rua Os pássaros Os pássaros Jumos galera eu vou pausar aqui pra poder tá filmando lá na 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 no orquidário bom galera estamos retomando aqui o vídeo novamente na continuidade aquilo que a gente estava falando antes eu havia dito que aqui é um orquidário creio que ainda seja faz tempo que eu não venho no lago mas aqui pra esse lado aqui dificilmente eu vim deixa eu mostrar ali a nascente do riozinho riozinho aqui que é de onde vem toda essa água água cristalina água limpinha olha que legal, os peixinhos, as tilapinhas, várias tilapinhas pequenininha deixa eu filmar ali, ver se eu consigo filmar várias tilapinhas pequenininha, os alivinos bem legal mesmo, isso aqui é tilapia nativa aqui do riozinho, tem um riozinho que sai de dentro da mata ele desemboca aqui e esses peixinhos são nativos aqui do riozinho só que eu não havia visto esses peixes ainda não tinha percebido esses peixes ainda esse local aqui tudo faz parte do parque jardim botânico é, o orquidário sim olha, são mudas de mudas de planta galera aqui funciona o seguinte, as mudas nativas, tipo de árvore essas coisas, a prefeitura cede parece que até três mudas o pessoal plantar, vou tentar passar o telefone aqui dentro, não vou lá no portão que é melhor vai estar mostrando, bem bonito, bem organizadinho deixa eu passar aqui, olha que legal as orquídeas várias espécies de orquídeos o local muito bonito vale a pena passar um fim de tarde com a família e amigos deixa eu tirar o telefone aqui consegui o nome desse aqui, dessa planta aqui aqui a gente chama de banana de macaco o nome se dá por causa que ela solta umas bananas isso aqui é uma banana aí ela madura é comestível, muitas pessoas comem, inclusive eu também como ali na frente são mudas nativas, plantas nativas, árvores aí eles cedem me parece que foi a última vez que eu peguei aqui, eu peguei três mudas da outra vez eu peguei sete copas, mas como o menino havia me dito que hoje não, hoje eles não fornecem, não pode plantar mais sete copas devido ser uma árvore muito alta aqui parece a fruta do conde ali figueira parece lá sabogueiro lá meixa árvores frutíferas também tem meixa meixa e ele eu vou procurar saber certinho galera, mas eu creio que essas plantas elas são doadas grátis 11 horas 11 horas 11 horas mas agora já é bem mais de 11 horas hoje dia 22 de janeiro de 2022 aqui atrás temos uma cancha de bocha pessoal que gosta de jogar bocha tem uma lanchonete ali dentro aqui uma pista de skate que a gurizada adora andar de skate e aí depois de ó 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 é é ó ó uma pracinha, andou, cansou, parou para descansar, bem legal, a pista dá a volta toda ali, um menino de bicicleta aqui, fazendo ciclismo, mais à frente ali, campo sintético, grama sintética, pessoal, eu dei uma pausada ali atrás, para o vidro não ficar muito longo, aqui são as canchas de areia, da prática de voleibol, quatro quadras, do outro lado mais duas, três com mais duas lá, cinco, aqui é o campo sintético, ali em cima, já a rodovia, aqui é o campo, que chega em, o pai, o acesso principal, aqui é o parque, o playground, para as crianças brindarem, o pai vem jogar bola, vem bater um futebol, vem a mãe, os filhos, ficam aqui brincando, enquanto o pai, joga futebolzinho, os filhos, se divertem, nos brinquedos, tudo muito novinho, tudo bem cuidado, organizado, então, aqui está o lado do lado da terra, e aí, ó, as crianças brinca, aqui estão todos os filhos, e aí, ó, a gente precisa passar, e aí, ó, a gente precisa sair, e aí, ó, a gente precisa passar, aqui está aí, e aí, ó, Aqui ao lado passa um riozinho, o rio Pindalvinha. Rio Pindalvinha. É um rio que corta boa parte da cidade de Vaipurá. Aqui futuramente, onde estão esse mato aqui, onde estão essas pés de mamonas. Dá para ver ali, vai ser um calçadão para o pessoal andar. Verão na natureza, saindo um pouco da selva de pedra, que é asfalto e concreto. Para estar desfrutando de um lugar mais calmo, mais fresco. Para estar desfrutando de um lugar mais calmo. Aqui, na verdade, a gente tem um espaço para ir para a vida. Próximamente, a gente tem um espaço para a vida. A gente tem um espaço para ir para o mundo. Para a vida, a gente tem um espaço para o mundo. A gente tem um espaço para um espaço para o mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Galera, um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.